Juliana Silveira, a eterna flor e bela, surgiu só de biquíni e impressionou os fãs com corpo escultural. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! Em registro recente, a atriz Juliana Silveira fez disparar os corações de seus fãs e admiradores. A gata posou o radiante com biquíni verde e com diversos tons de cores, destacando toda sua boa forma física para as lentes da câmera. Na ocasião, a eterna flor e bela enfatizou a sua barriguinha sequinha no clique e conquistou mais de 10 mil curtidas dos internautas. De leve, brincou Juliana Silveira na legenda da publicação, chamando a atenção com seu corpo escultural no registro ensolarado, além de roubar a cena com toda sua beleza natural e fios loiros. Nos comentários, choveram elogios para a atriz. A Juliana Silveira está cada vez mais linda. Escreveu uma internauta primeiramente. A nossa eterna flor e bela enalteceu uma seguidora na sequência. Juliana Silveira é uma verdadeira sereia do Brasil, comentou o outro. Dentre várias mensagens elogiosas para a estrela. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliana Silveira e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!